Atenção, atenção, quem sabe que eu tenho Será que eu ainda vou apertar tudo pra vocês? Mas eu preciso te ver Meu deixamento é você Eu não preciso mais rever Sou só presente Vai ter um honra O seu sorriso me dá honra Você é sempre uma explosão Ai que vontade de te ver Garota, eu não acho de você Mas eu quero O pai te ama 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 Vai na piscina, piscina, uma dama